Olá, muito boa noite. Está no ar o nosso podcast, a voz do empreendedor. Eu sou Daniel Reck e te apresento hoje mais uma história nos nossos microfones da Rádio TRFM e no nosso estúdio Terraplay, nosso canal do YouTube, onde você confere essas histórias que são apresentadas diariamente aqui na nossa programação. Sempre com o patrocínio de G.R.A. Máquinas. Um grande abraço à turma da G.R.A. Máquinas, representante oficial no Rio Grande do Sul, da marca XCMG, que está na Expo Inter. Ontem a gente esteve por lá e conferiu o belo estande que a G.R.A. Máquinas tem em esteio, apresentando o maquinário aqui para os visitantes do Rio Grande do Sul. Também com o Pumat, softwares corporativos, na Emílio Selba, 825, em Venâncio. O telefone é o 3793-3500. Unisq, 30 anos, quando a gente entra na vida de alguém, pode acreditar, é para sempre. JM Automóveis, a loja do Moa, são duas unidades em Venâncio. O seu carro novo você encontra em JM Automóveis. E ainda, Aliança Imóveis, na Júlia de Castilhos, 1202, o site é aliançimóveis.com.br e o telefone é o 3741-8114. E hoje, no A Voz do Empreendedor, tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio, Célia Rebanho, da Célia Farmácias. Tudo bem, Célia? Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite aos ouvintes da Terra. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E vamos lá contar um pouquinho dessa trajetória profissional da Célia. Como é que começou as suas primeiras experiências profissionais? Antes da gente contar um pouquinho da Célia Farmácias. Está bem. A minha experiência profissional é única e exclusivamente farmácia. Porque, Daniel, eu acho que já nasci com isso no sangue. Aos meus 13 anos, eu recebi um convite para trabalhar numa farmácia, que então, aqui em Venâncio, era a famosa farmácia Lockhart. E daí eu era muito menina ainda, trabalhava meio expediente, e no outro meio expediente estudava, claro, né? E daí ali eu comecei, eu era meio office boy, fazia de tudo um pouquinho, corria para lá e para cá, e fui me acostumando e me ambientando no ambiente, no balcão da farmácia. E ali, assim, fui desenvolvendo as minhas atividades ali, fui praticando, fui ficando, fui gostando, fui criando realmente vínculo com o tipo de trabalho. Aprendi ali muito com meus ex-patrões, que eles me ensinaram para a vida. Eu sempre digo que o primeiro emprego da gente, o primeiro trabalho da gente, não ensina só para aquilo, ensina a gente como pessoa, como cidadão, ensina a gente para a vida. E eu realmente só tenho a agradecer a eles, tive realmente esse primeiro impulso. E dali eu comecei, trabalhei 15 anos ali, ininterruptamente, depois comecei a trabalhar o dia inteiro, cursava um curso na Unisc de noite e trabalhava de dia. Depois arrumei um namorado, namorei o primeiro, meu único namorado. E a gente casou. E daí, quando eu estava cursando na faculdade e trabalhando durante o dia todo, eu já estava casada e engravidei do nosso Carlinhos. Sim. E daí começou a ficar as coisas mais difíceis, né? Daí a barriga começou a crescer, começou a pesar, começou a ficar tudo mais difícil. Trabalhar o dia inteiro, ir para a faculdade de noite, voltar para casa, fazer ainda o serviço que tinha para fazer, né? Acabou que eu, como tantos outros, desisti da faculdade. Na época, eu cursava administração de empresa. Sim. Então, interrompi para voltar, só que nunca mais voltei. Sim. Daí, então, nasceu o Carlinhos, eu continuei a trabalhar, fiz a minha licença, o período normal, voltei a trabalhar e não voltei mais a estudar. Mas eu sempre ficava pensando que eu tinha que voltar, que faltava alguma coisa. Estou falando muito rápido. Não, fica à vontade, está dando para acompanhar toda a trajetória. Então, daí, depois de um tempão já, daí nasceu o Carlinhos, depois nasceu a Karen, e eu ainda não voltava a estudar. Depois, muito tempo depois, o Carlinhos foi para a faculdade, a Karen foi para a faculdade, e a Célia continuou trabalhando no balcão das farmácias Lockhart, que na época eu já estava na farmácia Veracruz, que era um braço da Lockhart. Ali o pessoal falava muito para mim, se é isso, tem que, de repente, quem sabe você vai abrir uma empresa para você, quem sabe você vai sair, um amigo falava, um familiar falava, um sugeria, outro também. E foi que um dia nós conversamos, resolvemos juntar os poucos trocos que nós tínhamos, e encaramos essa nova fase de empreendedor e de irmos abrir a nossa pequena empresa. Foi o que a gente fez? Isso foi ali, mais ou menos, 1986. Daí a gente começou com a Célia Farmácia, minha e do Leomar. Então, daí trabalhei bastante tempo ainda, um tempão, tinha as crianças, já estavam ficando adolescentes, já estavam, daqui a pouco a Karen, então, que eu te falei, a Karen já estava estudando, o Karen já estava estudando. E, lá pelas tantas, um dia eu vi na televisão dizendo, assim, que ia ter nova chamada de vestibular na Univates. Daí eu disse para o Leomar, vou fazer vestibular. O Leomar olhou para mim e disse, ué? Deu disse, vou fazer. Do nada, sim. Vou fazer farmácia. Daí ele disse, mas como é que é? Acabei de ver ali que está dizendo que as inscrições encerram amanhã. A prova é uma redação, na época, era remanejamento de vagas que havia sobrado. É uma redação e tinha mais uma prova que eu acho que era uma matemática, não lembro direito. Daí o Leomar disse, tá bom, vamos ter uma manhã de manhã, nós levantamos, tu faz um chimarrão, e nós levamos o chimarrão, eu te levo lá, nós vamos lá, tu te escreve, vamos ver no que dá. E foi isso. Daí fui lá, fiz então, a redação eu fui bem, porque eu achava que eu até lia bastante, podia escrever fácil. E fiz a outra prova, entrei. Comecei fazendo duas cadeiras, Daniel, duas cadeiras. E fiz cadeira junto com a minha filha, que já estava cursando farmácia na época. Foram colegas de escola, de universidade. Só bem no comecinho. Mas daí logo eu vi que na Univates era mais difícil de ir, tinha pouca opção de ônibus, tinha pouco aluno daqui que ia para a Univates. E na Univates era média 8, na Unisc era média 7, e era muito mais fácil. O deslocamento. É, então mudei para Santa Cruz. Fui lá e mudei, comecei a fazer mais cadeiras. Resumindo, em seis anos, daí o meu curso é o generalista, que era a primeira turma do generalista, que era um curso com mais opções. O leque da farmácia ficava maior. Podia ir, inclusive, para a área de alimentos. Então, eu fui, me formei generalista em Santa Cruz depois de seis anos. Quando eu me formei, a Karen já estava formada, óbvio, trabalhando. O Carlinhos há muito antes já. E com 50 anos me formei farmacêutica. Mas, enquanto isso, eu não parei de trabalhar. Eu continuei trabalhando. Associei as duas coisas junto, que não foi fácil, foi difícil. Sabe o que eu achei mais difícil? O quê? A parte da informática. Ah, é? A parte de fazer os trabalhos, de ter que digitar tudo, de ter que receber tudo por e-mail, de ter que mandar por e-mail, de ter que, depois, na hora da conclusão do curso, de fazer tudo nas normas. Isso, para mim, foi muito difícil. Mas o ensinamento superado. Nossa, com certeza. Que legal. E eu era a vovó da turma. E depois também, assim, o pessoal tudo era bem receptivo, eles eram bem bacanas. E eu também aprendi muito com eles, mas eu conseguia ensinar muito. Imagina. Porque eu conseguia mesclar a parte que eu já tinha de conhecimento, de balcão, com a parte dos livros, com a parte da teoria. O quão importante, Célia, talvez tenha sido, ter tido essa oportunidade de voltar à universidade depois, com toda a tua experiência que tu carregou já no balcão, no atendimento. Eu acho que foi muito bom. E eu até acho que isso seria, e continua sendo bom para hoje um profissional. Porque a gente consegue juntar as duas coisas e eu acho que a gente se completa. É, pois é. Porque você, como empreendedora, na hora de contratar um farmacêutico, um profissional que está ali, aquele que talvez teve só a experiência na universidade, ele não vem totalmente completo ali. Não vem, não vem, a gente sabe que não vem. Não vem porque lá os bancos escolares não conseguem dar tudo isso. Isso a pessoa vai pegar depois com... Com o dia a dia, né? Com o dia a dia, exatamente. E para empreender no ramo farmacêutico, com toda essa tua experiência, quais foram os principais desafios para você nessa trajetória? Olha, principalmente a parte financeira, né? Que a gente sabe que na época já não era fácil, mas eu até acredito que era mais fácil que agora, porque agora está tudo muito mais complicado. Agora a concorrência está direto assim, muito, muito, muito. Na época não era tanto e eu tenho a impressão que a gente sempre pagou imposto, sempre teve despesa, mas eu acho que agora a nossa despesa, tu mesmo é empresário, tu também deve perceber, aumenta a cada dia. Cada dia são novos desafios, novidades, novas cobranças e cobranças em cima do empresário, principalmente aí dos pequenos. E isso demanda muito da nossa energia, no sentido da gente ter que trabalhar mais para ganhar menos e para tentar ganhar, pelo menos para tentar segurar, não perder, porque no começo eu acho que era mais fácil. E nessa trajetória aí, pessoas importantes e também parceiros importantes, com certeza foram se somando. A gente vê no uniforme, farmácias associadas, também foi um passo importante para a Célia Farmácia. Com certeza, com certeza. A gente, então, as farmácias associadas é um grupo associativista, né? E esse grupo nos trouxe muito mais capacitação, marketing, lealtização. Como eu falei, a capacitação vem muitos cursos, muitos treinamentos, muitas atualizações. Vem um suporte por trás do nome que nos ajuda muito, hoje em dia, na nossa gestão, agrega para os nossos funcionários, para o nosso pessoal que trabalha com a gente. É bastante bem bom. E isso realmente foi bem bacana para nós, que a gente acabou recebendo esse convite e resolveu fazer parte dessa associação. Mas o bom é que a gente consegue, mesmo estando numa rede associativista, nós conseguimos manter a nossa individualidade, porque nós conseguimos com o nosso CNPJ, nós somos donos do nosso nariz, não é todo mundo igual, né? Então, apesar de que a gente tenta, que tu entra numa associada aqui e entra numa de Santa Cruz, numa de Passo Fundo, e tenha, assim, pelo menos uma visualização igual, um atendimento parecido. Tu tem um direcionamento, mas tem a tua autonomia para poder trabalhar. Exatamente. E qual é o importante também isso, porque muitas pessoas dizem, poxa, hoje o delivery, o pedido via rede social, via internet, ele é tendência, tendência e é um movimento muito forte, mas ao mesmo tempo a gente vê muitas vezes as pessoas querendo aquele contato olho no olho, presencial, e essa liberdade de poder conversar com o cliente que a Célia Farmácia tem, ela é importante no teu ponto de vista? É, eu acho, bem importante. Eu vejo que cada vez mais o pessoal chama a nós no WhatsApp, e mesmo até nas outras mídias a gente recebe chamado, mas aquele pessoal, assim, que pode, que nós ainda somos interior, a gente ainda é uma pequena cidade, e nossa empresa é uma pequena família, o pessoal gosta de ir lá para conversar, para a gente fazer o olho no olho, como tu disse, para se dar um abraço, né? Às vezes não vão nem comprar, vão dar um oizinho, isso aqui a gente ainda tem, Daniel. Agora a gente sabe que em grandes centros as coisas ficam mais difíceis, né? E talvez no futuro até diminua esse contato, mas a princípio nós, pelo menos com os nossos clientes, ainda temos muito disso. E nas trajetórias, com certeza, muitos momentos marcantes. Célia, o que que, a gente fazendo uma recapitulação aí de momentos, o que que tu poderia destacar, assim, de momentos que foram legais na tua trajetória empreendedora? Ah, eu acredito que no começo, para nós abrir, foi um momento muito feliz para nós. Depois a gente foi seguindo, foi quando a minha formatura, foi outro momento maravilhoso, né? Daí depois, né, antes disso, a Karen, então, já tinha se formado, já era farmacêutica ali, também foi muito bacana. O Carinhos não é da área, mas também estava, no momento, junto conosco, depois ele alçou voo, a Karen continua com a gente. Depois entrar na rede foi bem bacana também. Agora esse suporte da rede é bacana para a gente. Agora, com as novas RDCs e com os novos desígnios, ampliando a atividade da farmácia, também está sendo uma coisa muito boa, né? Porque a gente está ampliando o nosso leque de serviços. Quando a gente iniciou a manipulação, também foi bem legal. Então, tem vários momentos, assim, que a gente pode citar. E, com certeza, muitos amigos também nessa... Amigos, parceiros, os nossos funcionários bacanas, os nossos parceiros, os nossos fornecedores. A gente tem muitos amigos, nossos clientes, muitos amigos. Tem clientes que nem são só clientes, são pacientes, são amigos, amigos mesmo. E um novo momento da Célio Farmácia, também um novo endereço. Como é que está sendo esse novo, nessa nova fase? É uma nova experiência para nós, né? A gente saiu aqui do centro, descentralizou, mas a gente está bem... Ainda se acomodando, ainda se ajeitando, mas está bem feliz. Conseguimos, então, colocar junto no mesmo espaço a manipulação. Que o nosso laboratório de manipulação é pequeno, Daniel. Mas comporta as nossas necessidades. E, se precisar, a gente tem como ampliar, dá para a gente fazer muito mais coisa. Dá para a gente crescer bastante na manipulação. Também temos mais espaço para colocar nossa linha médico hospitalar, orto, que a gente trabalha muito com essa linha de conforto para o paciente. Por exemplo, cama hospitalar, colchão hospitalar, os colchões piramidal, para evitar que os pacientes ganhem aquelas escaras. As almofadas especiais, cadeiras de rodas para tetraplégico, as cadeiras de rodas mais simples, as cadeiras para banho, que agora, cada dia, vem novidade. A linha também para suporte pós-operatório, pessoal que faz cirurgia de ombro, de braço, de joelho. Essa linha grande, que a gente não conseguia mostrar aqui, lá a gente consegue mostrar. E é uma linha que o pessoal procura e precisa muito. É uma linha que vai dar mais conforto para o paciente. Também temos o farmácia popular do Brasil, que é aqueles medicamentos que o pessoal ganha gratuitamente. Também é bom, né? Com certeza, é importante. São muitos serviços aí que são desenvolvidos. E Célio, o que a gente pode dizer para quem está nos acompanhando? Sonhos e projetos que vocês têm? Com certeza, sempre tem algo a crescer, a desenvolver, a mudar, que vocês estão elencando nessa trajetória da empresa. Agora, então, o nosso sonho com essas novas RDCs aí, no futuro, a gente já está começando aos pouquinhos com a parte do farmácia clínica. Então, eu fiz uma pós-graduação em farmácia clínica. A gente está conseguindo fazer mais como farmacêutico, pelo nosso paciente, onde a gente pode estar fazendo pequenos curativos, pode estar atendendo pequenas demandas, que não são casos graves, sem mandar para o médico. A gente pode fazer prescrição farmacêutica de vários produtos que a gente consegue, de MIPs, principalmente, de suplementos alimentares, que eu acabei de fazer uma especialização em suplementos. A gente pode estar fazendo auriculoterapia, que, certo, já ouviu falar. São essas alternativas e são chamados os tratamentos integrativos que a gente pode estar fazendo na farmácia. O próprio farmacêutico tem essa habilidade, essa competência, desde que treinado, para fazer isso. Então, a gente, para o futuro, agora, quem sabe, para o próximo ano, esse ano não vai dar mais, agora, a Anvisa abriu mais o mix ainda das farmácias de fazer os testes laboratoriais, tu deve ter ouvido, né? Esses testes não são testes conclusivos. Nós, de maneira nenhuma, vamos roubar lugar de laboratório, de maneira nenhuma. São só para fazer parâmetros. Indicativos. Indicativos, para ajudar. Então, às vezes, tu está com pressa ali, tu quer saber a tua taxa da tua vitamina D, tu vai lá, a gente faz na hora PSA, colesterol total, triglicérides, a hemoglobina glicada. É um exame inicial para ver como é que está e aí depois poder aprofundar. Sim, e daí, claro, se vendo o resultado, o próprio farmacêutico profissional vai poder indicar para outros. É um trabalho em conjunto. Sim. É um trabalho junto com outros profissionais. Se encaminha, por exemplo, para um profissional de educação física, para uma academia, para um nutricionista, para um cardio, daqui a pouco para um clínico geral. E isso só vai ajudar o paciente. Porque, às vezes, o paciente não tem aquele, logo, uma marcação de uma consulta com um pediatra, pode-se ajudar uma mãezinha muito também, né? Nesse sentido. Então, a gente, no futuro, quer crescer nessa parte também. E para desenvolver tudo isso e muito mais, Célia, imagino que toda essa dedicação em buscar conhecimento, ela é constante, né? Ah, com certeza. A gente está sempre com muita coisa, com muito curso, com muito treinamento. Semana passada, para tu ver, eu fui com o Leomar para Campo Grande, lá no Mato Grosso. E o Leomar foi a trabalho. E, claro, que eu fui a passeio, mas acabei ficando com ele dois dias, dois dias inteiro assistindo treinamento que eles estavam dando para os profissionais do Mato Grosso, que também me beneficiou muito. Claro. Que cada vez que tu assiste, tu acaba renovando ou pegando conhecimentos novos, ou, pelo menos, lembrando o que tu já tem. E trocando experiências também com outros profissionais, né? Com certeza. Então, agora, ali no nosso novo endereço, ali na mesma Jacob Becker, ao lado do Sesc, bem próximo ali do NPS, a gente está aguardando ali os nossos parceiros, os nossos clientes, os nossos amigos, para nos fazerem uma visitinha, para tirar dúvida, para fazer o seu orçamento, para pesquisar, para ver o que for preciso, a gente está lá à disposição. Célia, a tua mensagem final aqui no nosso Alvoz Empreendedor? Minha mensagem final é que as coisas não estão fáceis, mas eu acho que a gente não pode desistir, a gente não pode deixar a peteca cair, tem que levantar a cabeça e pensar que um dia é um depois do outro, que amanhã vai ser melhor que hoje, que depois pode ser melhor e seguir em frente. É isso aí, Célia. Eu quero agradecer a tua presença aqui e parabenizar pela história empreendedora de acreditar no teu negócio e sempre buscar qualificação por empreender há tanto tempo em Venâncio, porque a gente sabe o quão difícil é o empreendedor e muitas vezes conseguir manter a sua empresa ativa, o seu CNPJ ativo é repleto de desafios diários e que são superados. E parabéns pela tua trajetória junto com toda a família. Muito obrigada. Com certeza, a família é o estandarte de tudo, porque se não fossem eles, as coisas não estariam acontecendo. A Karen é a nossa sucessora e estamos aí para trocar a empresa. Com certeza. Muito sucesso para vocês. Muito obrigada. Um abração. Célia Rebane, Célia Farmácia, contando um pouquinho dessa história muito bacana, com certeza em outros momentos vamos ter a presença dela aqui novamente para contar outros momentos e também as novidades que vêm por aí em Célia Farmácia, na Jacobecker, do lado da unidade do Sesc aqui de Venâncio. Visite, com certeza você vai ter um atendimento essencial, um atendimento muito bacana para resolver a sua necessidade e buscar a melhor solução no seu tratamento. O Avós do Empreendedor para a G.R.A. Máquinas, Compumat, Softwares Corporativos, Unisc, JM Automóveis e Aliança Imóveis, nós voltamos amanhã. Uma excelente noite de quinta-feira para você e para você que curtiu esse conteúdo, curta e se inscreva no nosso canal no Terraplay.